Oi, pessoal! Esse é meu amigo Nilson Xavier. E esse é meu amigo Henrique Adefinir. E a gente tá aqui pra comentar mais logos. Logos que vocês enviaram para nós a partir dos vídeos anteriores em que nós comentávamos logos de novelas. Vamos lá. E esse aí, vamos lá? Vamos lá. Primeiro logo, Marrom Glacé. Marrom Glacé, eu não conheço. Eu conheço a novela. Sim, sei que é uma novela. Eu nunca vi a novela, mas vocês comentaram muito essa novela recentemente no Twitter. Sim, porque essa novela tá no Globoplay e eu a assisti inteira. E eu gosto muito, é uma novela que eu via quando era criança e tal. Eu adoro esse logotipo, porque a fonte, as palavras Marrom e Glacé, elas têm um certo refinamento. E essa imagem do meio remete à roupa dos garçons, né? Porque é uma novela sobre um buffet, sobre um restaurante. E é sobre a vida de um grupo de garçons, né? Por isso que tem essa coisa do garçom no meio. É, Nilson, por favor, explique para os nossos espectadores o que é Marrom Glacé. Marrom Glacé? Marrom Glacé, originalmente falando, é um doce refinado da culinária francesa. Feito com amêndoas cozidas, uma coisa assim. Porém, aqui no Brasil, pelo menos, existe uma versão popular de Marrom Glacé. Essa que eu conheço. Que é aquele doce vendido na lata redonda, com uma melada, com uma goiabada. Mas que na realidade é um doce de batata doce. Eles têm o mesmo nome, mas são doces completamente diferentes, né? E, bem, o da novela, pelo menos, é o da culinária francesa. Até onde eu sei. Eu assisti a novela e a referência que eu tenho é essa. Qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? Nossa. A gente tinha muito lá em casa. Marrom Glacé, Marrom Glacé, goiabada. Eu gosto de goiabada. Os outros eu acho muito enjoativo. É, eu não gostava muito também, não. Bem, eu nunca provei o Marrom Glacé original francês. Os relatos que eu ouvi, as pessoas dizem que é algo muito doce, exageradamente doce, não sei. Mas a logo é bonita. A logo é bonita, eu acho a logo bem bonita. Ela é bem elegante. É, é isso, é uma logo elegante, exatamente. Próxima logo. Tititi. Tititi 1985, que por sinal é o mesmo logotipo aproveitado para o remake da novela de 2010. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que saber o que é tititi. Tititi é uma fofoca, é um tititi. É, tititi é uma palavra, é uma expressão que se usava muito antigamente para se falar sobre uma fofoca, tipo, ah, eu ouvi um tititi de que fulano traiu-se fulano. Exatamente, exatamente. A logo é bem simples, né? É bem simples, mas você sabe que tem gente que enxerga, em cada ti, do tititi, enxerga alguém com uma máquina de costura, e faz sentido? Nossa, agora que você falou isso, eu não consigo ver outra coisa. É, exatamente. A bolinha do I é uma cabeça da pessoa. É uma cabeça de uma pessoa, o corpo dela, a letra I, e a letra T é a máquina de costura. É. É aquela máquina de costura que tinha uma mesa, né? Que a máquina mesmo ficava em cima. Eu não consigo ver outra coisa agora. Mas será que isso foi calculado? Não sei, pode ser. Tem gente que diz que sim. Eu não sei te dizer se foi... Se não foi calculado, agora, a partir de agora é. É uma coincidência maravilhosa, não é? E tem tudo a ver com a história. Tem tudo a ver. Inclusive a inclinação, porque essas máquinas de costura de mesa, elas tinham um pedal, né? Sim, tinha. Onde a costureira ficava pedalando ali. Mas a gente tá fazendo um movimento com fé. Então, tá inclinado, dá um sentido de movimento, inclusive. Nossa, meu Deus do céu, é verdade. E é maravilhosa a abertura. É, e a história é sobre dois... É, sobre a novela sobre alta costura, né? Nossa, mudou minha vida isso agora, Nilson. Tá vendo como esses vídeos estão sendo úteis? Próximo logo. Fala em você, Henrique, que eu sei que você gosta... Você é uma das poucas pessoas que gostam dessa novela. Já que nem o autor gosta, fala em você. Gente, Porto dos Milagres, essa logo de agora que a gente tá vendo. Olha, eu gosto da novela e eu gosto da logo. Eu também gosto da logo, acho bonita. Eu acho muito bonita essa coisa da lua, essa lua exagerada, que é uma característica das novelas do Aguinaldo, né? Essa lua gigante que se reflete no mar e forma a palavra Porto dos Milagres. Eu acho muito correta com a novela. Exato. Você passava num porto mesmo, tinha muito essa vibe na novela. É, Porto dos Milagres era o nome do local da cidade, né? É, era o nome do local. E ela era muito gravada nesse porto, então tinha muito essa vibe mesmo. Bahia. Eu gosto desse logo. Eu também gosto. O mar também é uma referência à região, que é uma região de litoral, onde se passa a história, a ambientação. A própria abertura é toda no mar, né? Debaixo d'água, né? Como a referência aí é Manjá, etc. E é uma logo dessas que são animadas, né? Porque a água continua se mexendo. É, a água se mexendo. Porque na realidade a abertura toda, a animação da abertura é toda debaixo d'água. E aí então ela submerge, ela vai pra superfície e aí a câmera se afasta e forma esse Porto dos Milagres como se fosse o reflexo da lua. É muito bonito. É muito bonito. E a música também é muito bonita. A música é linda, eu gosto bastante. É. Acho que você só gosta disso, né, amigo? Também, só gosto do logotipo. Próximo logo. Gente, não tem nenhum logo que a gente detestou ainda. É, verdade. Não tem nenhum logo que a gente detestou. Ah, agora tem. Próximo logo. Família é tudo. E esse logo é nada. Ah, ver. Esse título não é nada a ver. É, primeiro eu acho esse título muito ruim. Esse título é horrível. Ruim demais. Mas eu acho que essa é uma logo tão feia. Eu não acho ela feia. Eu acho ela infantilóide, porque ela é toda coloridinha. Ela é muito ruim. É que a novela também tem uma narrativa infantilóide, né? Eu acho que é por isso casa um tanto. Eu acho que ela tem a ver com a abertura, porque a abertura, ela termina num paredão de prédio. Que é um prédio que de fato existe. A inspiração é um prédio que de fato existe no centro de São Paulo. Esse paredão de prédio existe. E aí esses quadrados das janelas formam... é onde as letras do logotipo se destacam, né? Então eu acho que tem um sentido dentro da abertura, mas... É feio. Eu não gosto. Eu não acho feio. Eu acho infantilóide apenas isso. Eu não entendo o raciocínio de me tá mais pra baixo e o do tá mais pra cima do que o tu. É confusão de família. Eu vejo dessa forma. Porque a trama da novela é uma confusão de família, né? É uma família que está separada e precisa se unir por causa de uma herança. Eu acho que essa desorganização das letras que formam o logotipo da novela tem a ver com a trama da novela. Eu só não entendo por que o tudo é sublinhado. Eu acho que é porque, como você estivesse dizendo, família, é tudo mesmo. Ah, ok. Pra reforçar o tudo, né? Pra reforçar o lião. Mas você até que encontrou uma explicação bonitinha pro logo. Salvei a novela? Não, né? Próximo logo. Ah, essa daqui eu adoro. Nossa, esse eu adoro. Roda de Fogo, 1986. Esse é deslumbrante. Esse é um dos melhores logotipos que existem. Eu gosto demais como que a palavra fogo, ela tem as cores do fogo, uma textura de cobre, eu acho. Não é óbvio, né? Eu acho que não é... Podiam ter botado um fogo saindo de algum lugar. É, podia ter uma imagem de chama, mas não tem, né? Eles fugiram disso. Eles deixaram a representação do fogo na cor da palavra, né? Da palavra fogo. A chama já aparece na abertura, né? Aparece a chama e aí vem aquelas imagens da abertura e tal. E o legal é que a roda entra, né? A roda entra por trás. Ela entra no meio da palavra fogo que está em perspectiva. Eu acho muito bonito. E é um título bom também. É um título bom, é um título forte. A abertura é maravilhosa. É uma abertura forte. A música é poderosa e o logo acompanha tudo isso, né? É um título de novela das oito mesmo. É, exatamente. Roda de fogo. Roda de fogo. É bem bonito. Eu gosto bastante. Também gosto. Adoro. É uma das minhas preferidas. Próximo. Então. Velho Chico, gente. O que dizer? Eu acho que está dentro da proposta da abertura. Tem uma coisa meio de pintura de barco, de barca, né? Aquelas barcas de São Francisco. Eu acho bonito. É regional, uma coisa regional, claramente. Tem uma rudeza, talvez, não sei se essa palavra existe, nas cores, cores fortes, né? Vermelho, amarelo, azul, com tonalidades que lembram, que remetem mesmo a uma pintura em madeira, que tem a ver com a abertura da novela. Eu gosto. Mas sabe uma coisa que eu acho desse logo? Que se você olhar para esse logo sem ter visto a novela, eu não acharia que a novela é daquele jeito. Sem conhecer a novela. É. Porque eu acho que esse logo transmite uma solaridade, um otimismo, uma alegria que eu não via impressos na novela. Você acha que ela transmite isso? Eu acho que a logo. A logo transmite isso. Mas ela tem umas cores pesadas que tem a ver com a estética da novela, que era uma estética muito pesada, né? O fundo, o fundo eu acho. Mas eu acho que a palavra velha, esse amarelo vivo, sabe? Com essa coisa vermelha, com o sol, eu acho que transmite uma ideia que eu não vejo impresso na novela. Eu acho que a novela... É, eu não consigo desassociar mais, porque como eu conheço a novela, eu vejo o logo muito associado à novela, à crueza da novela, nas cores, na textura. Ela tem uma textura que a novela também era uma novela de textura, né? Propositalmente de textura. Também era assim, a imagem era assim, tinha um filme. Talvez, eu acho que por causa de tudo que aconteceu, eu não conseguia ver essa novela de uma maneira... Leve. Leve. Pra mim ela tinha um... Não, eu acho que ela já não era leve desde antes da tragédia que aconteceu. Eu acho o logotipo leve, eu não acho que a novela é leve. Sei. Próximo. Pecado Capital, 1975, que aliás é o mesmo logotipo, foi replicado no remake da novela de 1998, né? Eu vou confessar pra vocês, eu não gosto nem um pouco desse logotipo, eu não acho criativo, não acho bonito, não acho atraente, eu acho qualquer coisa, porque é uma fonte que é uma fonte de qualquer coisa, não remete a dinheiro, não remete a trama da novela, não remete a abertura, eu gosto é da imagem dos 100 cruzeiros... Passando por dentro. Por trás, por trás do logo, por dentro do logo. Isso eu gosto, porque o logotipo aparece sobre a imagem, a última imagem da abertura, que é justamente quando a câmera focaliza a nota de 100 cruzeiros, que era a nota mais antiga da época, né? É. Perdão, a nota mais alta da época da novela, 1975. Mas, no mais, eu não vejo nada de mais e, inclusive, no próprio remake da novela, também o logotipo não tem nada a ver com a... também está desassociado da abertura que fizeram pro remake, que é uma abertura muito interessante, eu gosto daquela abertura. Apesar de não gostar da novela, eu preferi a novela original, mas eu não curti esse logo, não. É, eu também não gosto dele, não. Acho que ele... Como você falou, eu acho que a fonte não é bonita, não tem muito conceito, não vejo como ele se comunica com a novela. Se não fosse essa nota passando por trás, não teria absolutamente nada. É, exato. Nada a ver com a novela. É a única coisa que salva. Exato. Próximo logo... Um clássico das tardes. Verdade. Já vi... Chocolate com pimenta já virou um clássico das tardes. Das tardes, é. Então, eu acho bonito. Eu também acho. Eu gosto. Eu acho muito bonito, acho delicado. Eu acho que o fato de estar dentro desse arredondado remete à caixa de bombom, que é uma ideia da novela. O fundo é achocolatado, né, como se fosse uma barra que tem imagem. Que tem essa textura, né, que tem esse desenho, que é toda abertura da novela é assim, né. E eu acho bonito, justamente porque remete a essa ideia de caixa, uma caixa fina de bombom, sabe? Eu gosto principalmente porque eles podiam, já que a palavra pimenta está com uma fonte e uma cor que lembra pimenta, eles podiam ter colocado a palavra chocolate como marrom, mas eles prefiram não fazer isso no fundo da imagem, né. O chocolate está no fundo da imagem e não na palavra chocolate. Eu acho isso inteligente também. Também gosto, gosto bastante. É, uma boa logo. Próxima. E aí, Nilson? Olha, top model. Eu não gosto dessa logo, não. A palavra top talvez seja uma das fontes mais feias da história das fontes. Essa, eu não sei, eu não entendo essa palavra top assim, desse jeito, com essa fonte horrorosa. Eu acho feio. Talvez tivesse a ver alguma coisa, tivesse alguma coisa a ver com a época, não sei. Não, não acho que tenha a ver com a época, acho que não é questão disso. Eu acho feio. Esse volume que eles deram na palavra top, com esse platinado. É esquisito. É esquisito. Não tem a ver com top model. O top, né, o top, se destacar acima, tem a ver com a palavra top. Tem. O model está em uma fonte estilizada, bonita, tem a ver. E até lembra mesmo, né? É, lembra. Mas no conjunto não é bonito. Eu acho, eu acho, Henrique, que talvez se não fosse essa perspectiva, esse platinado, esse cinza, ficaria bem melhor, ficaria outra coisa. E talvez salvasse, e talvez não deixasse tão feio o top. Eu acho que o que estraga é esse top com essa perspectiva em platinado. Esse metalizado, eu não sei como falar. Nessa época eles gostavam muito de fazer essa profundidade. É, dar essa profundidade. Mas nesse caso especificamente ficou bem ruim, bem feio. É, eu não gosto. E eu gosto da abertura, viu? Eu acho a abertura muito boa. Eu acho a abertura ótima. As escadas, né? É, mas... Umas modelos passando. Umas passarelas imaginárias. É, sim, é bem bonito. No alto, que se cruzam. E no fim, o logo também não tem muito a ver com aquilo, né? Vamos combinar. Mas o título é muito bom também. Não, o título da novela é bom. Eu gosto, sim. Próxima. Mulheres de Areia. 1993, remake da Globo. Eu gosto, eu acho interessante... Eu não sei o que eu penso desse logo. É, porque essa transparência, né? Das letras M, que são duas letras M, que no caso uma representa cada uma delas, das gêmeas, das protagonistas da novela. Eu acho interessante, mas eu não sei se eles quiseram dar uma ideia de água, mas não me passa essa ideia de água, tá? Eu não entendo por que as cores também, assim, acho que as cores não remetem muito... Não, a água. ...as personalidades delas também, né? Também não tem nada a ver. Talvez esse verde, que primeiro tem alguma coisa a ver com o mar, mas o roxo atrás já não tem mais nada a ver. Não sei se o verde se refere a Ruth e o roxo a Raquel. O Mulheres tá num tom de areia mesmo, né? Quer dizer... Um degradê. É, o Mulheres de Areia está escrito em tom de areia. Esses dois M's, eu acho que eles deram uma forçada pra representar a água, pra representar a diferença de personalidade das protagonistas, mas aí a gente teve que passar muito pano, né? Pra chegar a essa conclusão. A abertura, ela faz essa dualidade, porque... Consegue. Ela tá na água, uma tá na água, outra tá na areia. Uma tá na areia, exato. Elas conseguem fazer isso na abertura. Uma é turva, como a areia, a outra é límpida e clara, como a água, e elas se unem e formam, então, por isso que é Mulheres de Areia, por isso que o Tonho da Lua esculpia Mulheres de Areia na praia. Mônica Carvalho. Maravilhosa. É tudo maravilhoso. O logo, à primeira vista, ele me parece bonito, mas... Pensando bem. Pensando bem, é estranho. Não sei se... Ele é bonito, mas ele tem problema de conceito. É. Talvez. E outra, uma coisa que eu realmente não gosto é a fonte das palavras Mulheres de Areia. Eu não gosto dessa fonte, eu acho ela quadrada demais, bruta demais, com a delicadeza dos dois M's, entendeu? Não sei se foi proposital. A primeira versão, tinha uma coisa de uma mulher de areia mesmo. Não, a primeira versão era Mulheres de Areia e toda a fonte remetia à areia. Ah. Só isso. Sim. A última logo que a gente vai ver nesse vídeo de hoje é Rainha da Sucata. Também muito pedida pelos internautas. Eu gosto, Rainha da Sucata. Eu também. Eu gosto desse formato de coroa. É. Eu acho simples, mas eu acho bem executada, criativa, bem pensada. Eu acho bacana. E você vê que é uma coisa simples. É. Ela é totalmente simples. Eles tem o degradê ali, do dourado que remete à rainha, à realeza. Eles amavam a mara com dourado. Eles amavam isso. Mas eu acho bacana. Acho bacana. Tem essa coisa da luz, né? Que a palavra rainha tá num amarelo mais claro e o da sucata tá no mais escuro, porque afinal de contas está num segundo plano que vai formar essa coroa. Eu acho muito criativo, muito bonito. Eu, inclusive, eu acho que foi uma ousadia eles não terem colocado as letras da palavra Rainha da Sucata remetendo a ferro, né? É, porque o ferro ficou na abertura. A sucata ficou só na abertura, né? Vamos dizer, uma das aberturas mais originais. Mais bonitas, mais bem executadas. Muito boa aquela abertura do Rolls-Bone. Aquela abertura do dançarino de lambada que é feito todo com sucata. Exato. Muito, muito boa essa abertura. Pessoal, essas foram as logos que nós comentamos hoje e gostaria de convidar vocês a deixarem mais comentários quais logos que vocês gostariam que nós comentássemos. Lembrando que nós temos vídeos anteriores e, de repente, as logos que vocês gostariam que comentássemos, nós já comentamos em vídeos anteriores. Então, deem uma olhada nos outros vídeos que nós fizemos. E não se esqueçam, por favor, de clicar aí no sininho pra ser avisado dos próximos vídeos, de se inscrever no canal, tem o meu canal, que é o Henrique Defini, e tem o canal do Nilson. Que é o Teledramatologia. Exatamente. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.